Eu nasci no mundo, cada ascendente, vou morrer só, não vou levar nada, nada me acredita, me deram uma lei, mas isso é um engano, eu não pedi nada, nada minha mãe me disse, E você tem que ganhar muito dinheiro pra poder pagar essa dívida, 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 Comida a sua dívida de vida, você pode pagá-la em pequenas parcelas, tia após tia. Eu passei no livro, nem sei o que era antigo, ou vou ver só, não vou levar nada, nada. É bom, mas também é zumbinho, é bom, mas eu não queria poder sair pelado. Me cumpriram de banho, me daram uma lei, mas isso é um engano, eu não pedi nada, nada. Minha mãe me disse, você tem que ganhar muito dinheiro pra poder pagar essa dívida de vida. Quero ler de peito, porque é pra me faltar. E eu quero respeito, não preciso pagar, pra matar minha fome, pra morar no lugar. O planeta tem dono, eu tenho que pagar, pra manter o sistema, se não tirar. Vamos todos pagar. Essa dívida de vida, dívida de vida, dívida de vida, dívida de vida, dívida de vida. Eu nasci no lugar.